A cúpula da OTAN começa nesta quarta-feira em Madrid com o conflito na Ucrânia como tema principal do evento, do qual a aliança vai sair com dois novos membros, Finlândia e Suécia. A incorporação dos territórios vai fazer com que a OTAN mais do que dobre os limites territoriais com a Rússia, devido aos 1.300 quilômetros de fronteira que o país divide com a Finlândia. O acesso dos dois países à organização vai ser possível depois que a Turquia retirou o veto. O governo turco era contrário à adesão por acusar a dupla nórdica de abrigar militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, grupo considerado terrorista por Ankara. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai reforçar o contingente da OTAN na Europa, com a ampliação da presença na Espanha, Polônia, Romênia, Reino Unido, Alemanha e Itália nos Estados Bálticos. O secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, declarou que a reunião de cúpula vai ser histórica e transformadora. A aliança, criada em 1949, vai iniciar a maior reforma na capacidade de defesa e dissuasão desde o fim da Guerra Fria. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar por videoconferência e deve insistir na demanda por mais ajuda militar, com equipamentos modernos para enfrentar a Rússia. Os membros da OTAN, que já enviaram bilhões de dólares em ajuda a Kiev, devem anunciar um programa de assistência completo para ajudar o país a fazer valer o direito à legítima defesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto